A música sempre fez parte da sua vida e agora iniciou uma nova faceta. Dedicando-se à agricultura, produção de mel e grog. Ferro Gaita, diz-te alguma coisa? Ele pertence a um dos grupos de Funaná mais conhecidos de Cabo Verde e lá fora. A música faz parte do seu ADN. Mas o que será que levou o Hiduíno a dedicar-se agora à agricultura? É maior, Hiduíno. Tudo direto. Graças a Deus vira com saúde. Também devagar, devagar. Meu concha é boa arte. Gostaria de te contar de onde surge, onde percebe o novo paixão para a budidica, a agricultura. Sim, a agricultura, assim, mas não sabe. Tudo cobre de ar, acho que tem um bocadinho de agricultura na sangue, para nós vermos a origem de agricultura. Isso, mas tem paixão para a música e ainda toca a música do Cabo Verde, repara, mas nós tudo temos que falar sempre na agricultura, na chuva, aquelas coisas, é uma coisa estranha do nosso. Ele tem experiência na toca no seu país do mundo, na África, na América. Quem hoje, quem tive a oportunidade de tocar na palco, na mídia, assim, lugar assim. Depois, no plano, um dia certo, mas minha carreira está mais ou menos, está bem direto, mas está investido num lugar assim. Doutor, o querido é fazer parte de um sonho de bola. Exato, sim, graças a Deus, é mais uma parte de um sonho que a gente realiza, mas a gente dá as coisas que a gente gosta. O flanguasse, lima, butinha de grogo, produção de grogo e mel, que ele é mais um passo que você dá para além de hortas? Sim, pronto, é claro, sim, mas a gente faz aquele espaço ali, e está de ouvir também uma coisa que está dando, que pode falar também, que está dando algum rendimento. No caso de cana, sacarina, sei mais, é uma coisa que tem menos praga, está desenvolvido rápido e pronto, já está produzindo a cana, já invista para fazer grogo, ou se não sei, funa nada, também tem tudo a ver com o grogo. Graças a Deus, para nós, bem como a costa, ainda que ele é primeiro, ainda que ele é lançado na paciência, e eu ponho no Facebook, e nós estou começando a trabalhar nesse momento, que é fundo baixo. Tinha boa assinatura também? Sim, foi feito tudo, artesanalmente, por isso, engarrafamento, artesanal foi feito tudo na mão, que ele é aguardante também, que, para sorte, ontem que engarrafa ali, ainda tinha que pôr na rua. Ferro Gaitão sabe, mas também lançou um novo CD, contando sobre os novos trabalhos. Exatamente, sim, Ferro Gaitão sabe, o nosso sexto disco original, não se agrava um CD, praticamente já está tudo pronto, só falta uma só mixagem, com master, e também uma gravação adicional, que a gente está fazendo nas Estados Unidos.